África Content TV Uma culpa brilhante Ainda me vacio Tenho um dólar Tenho um dólar Já eu brinco o fute Tenho um dólar Não vou te arrumar Tenho um dólar Tenho um dólar Tenho um dólar Não vou te arrumar Tenho um dólar Não vou te arrumar Ainda me vacio Tenho um dólar 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 Amém. 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 Amém.